Bom dia, pessoas lindas, como é que vocês estão? Por aqui cá estamos. Passado 15 dias, continuamos na mesma. E eu só vim mesmo vos dizer que está complicado. Está complicado querer gravar e não conseguir. Por isso venho vos dizer que só regressarei quando estivermos bem. Só regressarei aqui ao canal quando estivermos bem. Porque eles estão assintomáticos, não têm sintomas nenhum. O pau não tem, está negativo. E eu tenho os sintomas todos, tenho as dores todas. É horrível. Digo-vos mesmo, é horrível, pessoal. Cuidem-se, protejam-se. Ainda bem que não estou bem pior, que tenho que ir para um hospital. Mas é muito, muito complicado. Bem, pessoas lindas, era mesmo só para vos dizer isso. Os pequenos já, Matilde e o Vasco já fizeram de novo teste. Deram de novo positivo. Eu, eu e o Paulo e a Bárbara iremos repetir no final desta quinzena, em princípio. Nem sei o que vos digo, mas simplesmente quero vos dizer que só regressarei aqui ao canal quando sim estivermos bem, porque não consigo gravar, não consigo fazer nada. Se quiserem que eu vos diga como apanhei, como descobri e essas coisas todas, eu voltarei com um vídeo sobre isto. Se quiserem deixar ideias para novos vídeos, deixem. E já sabem, subscrevam, acionem o sininho, comentem essas coisinhas todas. Beijinhos, até ao próximo vídeo, que será daqui não sei a quantos dias.